Imagem Interativa Como aconteceu, não dá pra acreditar Um olhar, um sorriso, eu não consigo entender Assim eu me senti, quando te conheci Não pensei, só agi, nos teus braços me entreguei E agora, como posso? Você se foi e eu fiquei Ainda assim posso dizer que o amor não morreu Ainda vou te amar, mas decidi não esperar Vou deixar o tempo passar e ver o que vai dar Quem sabe se eu ignorar, esse amor adormecer Assim eu não posso ficar, só esperando por você Ainda vou te amar, mas decidi não esperar Vou deixar o tempo passar e ver o que vai dar Quem sabe se eu ignorar, esse amor adormecer Assim eu não posso ficar, só esperando por você Como aconteceu, não dá pra acreditar Um olhar, um sorriso Eu não consigo entender, assim eu me senti, quando te conheci Não pensei, só agi, nos teus braços me entreguei E agora, como posso? Você se foi e eu fiquei Ainda assim posso dizer que o amor não morreu Ainda vou te amar, mas decidi não esperar Vou deixar o tempo passar e ver o que vai dar Quem sabe se eu ignorar, esse amor adormecer Assim eu não posso ficar, só esperando por você Ainda vou te amar, mas decidi não esperar Vou deixar o tempo passar e ver o que vai dar Quem sabe se eu ignorar, esse amor adormecer Assim eu não posso ficar, só esperando por você Ainda vou te amar, ainda vou te amar, ainda vou te amar Ainda vou te amar, mas decidi não esperar Vou deixar o tempo passar e ver o que vai dar Quem sabe se eu ignorar, esse amor adormecer Assim eu não posso ficar, só esperando por você 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 Tchau.